A CIDADE NO BRASIL 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 Escute ela, velho, não case, uma grande seita que está por vir, e com ela, nenhum pé de mão da caruja mais crescerá de novo nessas bandas. Oxe, cara, deixe coisa, meu amor por Maria Benedita é maior que qualquer seita. Eu voltarei, e como disse, eu voltarei na feica, que é camarada um todo que for vivo no pichão. Saia daqui, seu lazareto, suas pragas não atrapalharão a felicidade desse povo. Seu padre, traz logo os dois. O Maria, peraí, o que a escala estava querendo dizer mesmo? Não, 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 nada, meu amor, nada, eu só quero que fique comigo. Então, pelo poder concedido a mim, Deus declara o marido e mulher, pode beijar a noiva. Tu vês, tu vês, tu vês, Deus já escuta os teus sinais. Tu vês, tu vês, Deus já escuta os teus sinais. Oh, boa noite, dê licença ao seu padre, ao seu noivo, aos seus convidados. É o seguinte, de onde eu venho, a cega já tomou de conta. E lhe garanto, ela vem destruindo é tudo que vem pela frente. Vale-me, Nossa Senhora, meu Jesus Cristino. Eu pensei que você vier que era saquear o nosso casamento. Não, pode ficar tranquilo. Vim só alertar os seis, de que o pior está por vir. Amém, seu padre. Olha, seu Zé Beidão. Pegue sua esposa e saia daqui, disse. Essa seca vai acabar com tudo. Até mesmo com o teu casamento. Poxa, o chachado precisa da terra seca pra levantar por ele. E vocês fogem dela? Então, meu povo, vamos assuntar todo mundo. Nessa terra seca, nós vamos chachar, mostrar a alegria desse meu povo, que não tem medo de nada, nem de um simples chão arraxado. Nessa terra seca, levanta a corrente do chão, levanta a alegria do chão, pelo especial. Viva! Viva! Vem com a nossa junhinha na rua do São João. E cinco! Chegou o bem rei do cacaço. Onde tem que ver no templo de aço, me deu pra teres por seu amor. Maria, menina, vindo a flor, me deu pra ter, me deu pra pia, me deu pra pia, me deu pra pia, me deu pra pia. Correu o Brasil de Norte a Sul, lançou quadrilha da Muechu, Alô galera mastrozeira Vamos tirar o pé do chão Puxa o sol e só o boteiro Porque esse é o CD Oficial Oficial Puxa o sol e só o boteiro Ai, cimbala cimbala mastrozeira A impactera Moçando hein Diz aí Peter Bora A impactera A impactera A impactera São João, é o que precisa ser as mãos, e as suas portas no ar, e estrelas do salão, e o ar cheio de balão, e o fogo sem bobeira, e o fogo sem baixar, e o chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João na roça, roça de milho, roça o meu filho, roça sim, seu corpo em mim, roça do nada, roça batata, roça sim, seu corpo em mim, roça de milho, roça de um filho, roça sim, seu corpo em mim, roça do nada, roça batata, roça sim, seu corpo em mim, restante o meu coração, Feito como a Missão João Amo nesses minhas mãos Pelas suas costas no ar Me estrela no salão Lua cheia de balão E o seu rio se foqueira Me queimando de paixão Chegou o tiro de chupia Só pra ver suas perinhas Bebouco a Missão João Oso de milho, oso é meu filho Oso é meu corpo em mim Oso é a mulata, oso a loirinha Oso é meu corpo em mim Oso de milho, oso João Filho Oso é seu corpo em mim Oso é a mulata, oso a loirinha Roça assim, teu corpo em mim E é desses assim que eu gosto, Pé de Nascimento É uma cruz, é uma cruz E sempre será É de meu coração, feito como a Nossa João Quando desce e as mãos pelas suas costas E sempre será É de meu coração E sempre será Que o som se podeirá Me lembro de pra quê? Chão batido de chuminha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Com as anjolas roça O meu coração é melho roça Meu filho, nossa! Seu corpo em mim, Nossa! O meu filho, nossa! Meu corpo em mim, Seu corpo em mim, Nossa! Seu corpo em mim, Nossa! Seu corpo em mim, Eu vou vir o casal da vaga, Amo as Dinsitos, primeiros! Eu sou o biscoito anual, Vamos! Conte reto da pintura! É um! É dois! Esse é o sexto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, menino, menino! Vamos embora! É o povo! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! São João na terra é pogueira São João no céu é balão Tanta florilha na poeira Isso é que é São João! Toda alegria! Toda energia! Toda poesia no meu coração! Toda alegria! Toda energia! Toda poesia no meu coração! Meu São João! Meu João! Toda alegria! Toda poesia no meu coração! São João! Toda alegria! Toda energia! Toda poesia no meu coração! Meu São João! Eu sou João! Toda alegria no meu coração! Vou impedir! Vamo, mais! Faz a mão na mão! Pra subir Com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda pancinha no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração E o pai é que se arrasta Pelo como a pastra doente É o pai é São João do mundo A sua noite São João na terra é pogueira São João no céu é balão Dança a quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda identidade Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda identidade Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Aqui, uma noite aqui Toda alegria no meu coração Sim! Vou pedir Eu sou João Eu sou João Eu sou João Toda alegria, toda identidade Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Eu sou João Eu sou João Eu sou João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Eu sou João Eu sou João Eu sou João Toda alegria no meu coração Toda alegria no meu coração Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Estada Essa menina Esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Esse é o horror mais gostoso do Brasil, vai de nascimento. É um horror, nós dois correntes. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá, só o filé. Esse menino tá, 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 só o filé. Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Esse dia de vida é menina, a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não tenta. Se o dia de vida é menina, a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não tenta. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar um dia eu caso com você. Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar um dia eu caso com você. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Essa menina tá, esse menino é, essa galera tá, 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 só o filé. Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha. Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Tchau, tchau, tchau.